Madri Supermercado são 3 unidades de Genópolis, Paraíso, Vila, Buarque. Eu estou aqui na famosa adega de vinhos do Madri Supermercado. Você vai encontrar vinho do mundo inteiro. Gente, são diversos rótulos pra você que ama vinho, assim como eu, por exemplo. E além, lógico, tem oferta especial. Vamos começar com água antes de falar de vinho? Essa aí, olha aqui a oferta pra cliente VIP. Água mineral Pet Minalba, 1,5 litro de R$ 2,69 por R$ 1,99. Agora tem vinho português Monte Velho, branco ou tinto, 750 ml. R$ 77,00 por R$ 59,90 pra você que é cliente VIP. Espumante, espumante brasileiro extra brut, 750 ml de R$ 115,90 por R$ 79,90. E pra fechar, o vinho chileno Mancura, esse aí cabine servillon, 750 ml de R$ 57,90 por R$ 39,90. A QR Code tá na tela, faça o seu cadastro agora mesmo, seja um cliente VIP. Você também pode fazer suas compras sem sair de casa. Eles entregam em toda a grande São Paulo. madri.com.br é a loja virtual pra você fazer boas compras. Vem pro Madrid Supermercados.